Fala minha gente de bem com a vida e de paz com o mundo, tudo certo com vocês? Eu me chamo Juninho Pereira, sou baterista do grupo Tradição e faço vídeos aqui para o canal do YouTube. O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, mas antes de tudo eu quero pedir para você que não é inscrito e está assistindo aqui, faça sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificação aqui embaixo e já vai deixando o dedinho no like para dar um apoio para a gente aqui que cria conteúdos aqui no canal do YouTube, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, vamos começar com um videozinho bem mais leve, que é o Juninho tocando bateria. Essa é a música Segue o Baile, compositor Vítor Osdivago e Marco Aurélio. Esse é um lugar no interior de São Paulo, não sei onde é, possivelmente é a formação que estava o Xande Corrêa na guitarra ainda. É um jeito de tocar muito diferente, né cara? Uma vaneira diferente, ximbau aberto, na verdade nunca vi ninguém tocando assim não. Ximbau chapado, né? É, isso aí. Segue o Baile, a música é cantada no final em espanhol. Uma música muito legal, é. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Que alegria, galera, ver todo esse som aqui, ó, que legal. É, tinha um final todo interessante, a música Segue o Baile, muito legal, muito legal mesmo. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, gente. Nós, é, esse vídeo que eu acabei de mostrar pra você foi 2017. Eu estou mostrando do meu canal do YouTube. Pra você que quer assistir esses vídeos aqui na íntegra, sem as minhas falas, é só clicar no link que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo. E você vai poder ter acesso. Porque esses vídeos aqui, se você procurar no canal do YouTube, por exemplo, ele ser muito antigo, pode ser que você não encontre. Mas aqui, você clicando, você vai direto pra lá. E nós tocavamos em vários lugares. Ainda em 2017, quero mostrar mais um videozinho pra vocês aqui. Eita, pega! Essa era uma parte teatral do show do Tradição. Vem aqui. Vem cá, quero brigar contigo, rapaz. Nossa, quero brigar contigo, rapaz. O que é isso que você está acontecendo aqui? Tô nada, vem pra cá, meu pessoal. Tinha, tá louco, rapaz? Ó, peraí, vamos organizar isso aqui. Vamos organizar. Rapaz, eu parei do chapéu, rapaz. Tá querendo se aparecer aqui, rapaz. Baile do chapéu, onde deve ter sido isso? Hã? 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 Ah, pronto, cara, não lembrava mais disso. Não lembrava mais disso aí, galera. Uia! Calma, 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 que esse momento é um momento muito importante. Você não viu, mas eu vou te mostrar. Você sabe quanto pesa uma gaita dessa? Principalmente a gaita do Jaime, mais ou menos entre 10 e 15 quilos. É muito pesado e presta atenção aqui, ó, no Xande. Ele acabou de tomar, nesse momento, ele acabou de tomar uma gaitada no braço. Verdade. Porque o Jaime girou e pegou ele. Presta atenção. Ó lá, acertou ele, ó lá, o braço dele, ó. Nesse momento, ele quase deslocou o braço. Deixa eu repetir aqui, vamos ver de novo. Ó lá, o Xandão tomou um... Ó lá. Pum! Acertou. De verdade. Nesse momento, quase que nós acabamos ali, ó. Ó lá, o Jaime empurrou ele ainda. E como o show tem que continuar, o Xandão tá disfarçando, mas tá sentindo, depois ele relatou, tá sentindo muita dor lá a cara dele. Porque tomar uma gaitada dessa aí não é mole, cara. Tá saindo minha voz aí ou não? Tá aí. Interior de São Paulo esse dia aí. E o Xandio segue, cara. Que cara forte, tá com muita dor. Quer ver, em algum momento ele vai mostrar, vai encostar no braço, ó lá. Toda hora. Cara. Esse é o momento, então, que os meninos brigaram e tal, e vamos se entender. Ó lá, o Xandio toda hora com o braço machucado. Aê! Foi um vídeo que deu bastante acesso aí, coloquei a Tamineo, briga. Muito interessante esse vídeo. Eu vim pra frente pra fazer interação. Olha aí, cara, os gaiteiros tem que se abraçar aí pra parar com a briga, né, meu? E quem manda agora aqui é a gente, e eles vão ter que só obedecer. Seguinte, eu quero ver todo mundo bater na palminha da mão comigo assim, ó. Tá aí. Além de abraçar, tem que tocar a gaita junto. Olha aí, rapaz. Uh! Tem que dançar ainda, hein? A cara do Jaime. Ai, cara, inacreditável isso. Eu não sei porque a gente parou de fazer isso, cara. Sei lá o que aconteceu. Muito legal. Gurizada, vamos voltar a fazer isso aí. Olha, o nosso road era o Pitoco ali naquele tempo. Abraço, Pitoco. Anderson, se estiver assistindo. Cara, muito legal. Ah, tinha todo um tema aí. Agora vem a música brasileira do Grupo Tradição. Gente, eu fico assistindo esses vídeos aqui, realmente bate uma saudade muito interessante. Mas é o seguinte, deixa eu dar um stop aqui no áudio, porque a Thumbnail tá falando pra você o seguinte. Olha, realmente vocês não conheceram, vocês não viram, mas o melhor gaiteiro e o melhor violonista aí, que já passou no Grupo Tradição, vem agora. Sempre ficou oculto, vocês nunca viram. E eu quero mostrar pra vocês, porque realmente é algo que vocês não estavam esperando. Então, apresento a vocês mais uma vez aqui, o melhor gaiteiro que já passou pelo Tradição e o melhor violonista que já passou pelo Tradição. Bah, por essa você não esperava. Você não viu esse vídeo ainda, mas tá aqui, ó. Você nunca viu o David tocando sanfona? Mas, ah, tocando uma música gaúcha ainda, cheiro. Volta! A cara do David. Quem tava filmando isso aí era o Edson, cara. Deu um close nele, mas ó a minha cara. Eu não toco violão, cara. Tá vendo aí? Olha, nem sei apertar as notas. Tentando brincar, mas não tem jeito. Mas, ah, mandou a gola ainda, cara. Bem no estilo aí, David. Cantor gaiteiro. Cadê a segunda? Mas, ó, violoneiro aí não tá tão bom, que não tá fazendo segunda. Então, vocês não conheciam, mas esse aqui, então, é o melhor acordeoneiro que passou e o melhor violonário. Que passou no grupo tradição, conforme a thumbnail tá dizendo. Gente, isso aqui não passou de uma brincadeira, então. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal do YouTube aqui. Mais uma vez, quero pedir pra você, eu sei que eu já falei, mas quero falar de novo. Que se você não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição, deixa aqui o joinha, ativa o sininho de notificação. E também participa com o seu comentário aqui, que é muito legal, muito importante a sua interação. Quero convidar você a seguir o Grupo Tradição em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, Grupo Tradição Oficial. Temos clipe novo com a participação do Padre Reginaldo Manzotti. Música muito bonita. E nós estamos aqui marcando o tempo, maio de 2021. Um período que nós estamos enfrentando ainda, sem os nossos eventos, sem o nosso palco. Enfim, isso tudo vai voltar, quero continuar incentivando você. Porque o que eu fiz nesse período todo aqui, é estar falando isso pra você. Dando uma dose de esperança, pra que você não desista, pra que você continue. Esses dias fiquei muito sentido, porque no grupo, quero abrir um parênteses aqui. Porque num grupo de bateristas, chegou um vídeo de uma bateria queimando. Um menino que estava passando por um momento muito complicado. Mas aí eu vi, quero mandar um abraço a todos os meninos do grupo de bateristas aqui do Mato Grosso do Sul. Houve uma mobilização, onde o pessoal já foi até a casa do rapaz. E, enfim, pra confortar, pra ver o que estava acontecendo e tal. E realmente o menino estava passando por um momento difícil, de turbulência emocional e psicológica. E nós temos que nos cuidar pra que isso não aconteça. Então, se você está querendo ficar meio pra baixo aí, cara, tá sem muito ter o que fazer. Entra no canal aqui do Juninho Pereira. Acompanhe os vídeos com a gente. Não dê espaço pro baixo astral. Vamos seguindo com a música. Vamos seguindo com os assuntos. E eu desejo a você que você tenha pra sempre, em todos os tempos, muita paz, alegria e felicidade. Aqui quem falou com vocês foi Juninho Pereira. E eu faço vídeos aqui pra deixar o seu dia um pouquinho melhor, tá bom? Tenha paz, alegria e felicidade, como eu disse. E até o próximo vídeo. Toda quarta e todo domingo eu estarei com vocês. Tchau.